A produção de grãos no Brasil deve superar a safra passada. De acordo com a estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a soja ocupa mais da metade da área plantada no país. A colheita de grãos na safra 2014-2015 deve ficar 4,5% acima da safra anterior. Na safra 2013-2014 foram colhidas 193 milhões de toneladas. A estimativa para esta safra é de mais de 202 milhões de toneladas. A soja continua sendo a principal cultura, ocupa 55% da área plantada no país. As chuvas demoraram a chegar e isso afetou o começo do plantio, mas a lavoura está se desenvolvendo. A produção deve chegar perto dos 96 milhões de toneladas, quase 10 milhões de toneladas a mais do que na safra anterior. As exportações do grão para a China registraram o melhor resultado da história. Tivemos um aumento de 5,2% nas importações de soja da China, um crescimento bastante significativo. A produção de milho deve sofrer ligeira queda. A área plantada diminuiu 6% porque aumentou a área plantada com soja. Na safra 2013-2014 foram colhidas quase 80 milhões de toneladas de milho. A previsão para esta safra é de pouco mais de 79 milhões de toneladas. Nós fizemos inclusive uma exportação muito grande para a China, que foi a primeira vez que nós tivemos uma exportação significativa. Então o Brasil continua sendo o segundo maior exportador mundial de milho. O aumento na área plantada com grãos foi de 1,3%, menor do que o crescimento estimado para a produção de grãos. Isso significa que cada hectare está produzindo mais do que na safra passada e pode indicar também que as lavouras estão avançando menos sobre áreas de floresta. E aí Obrigado. Obrigado.